Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que vocês vão estar vendo esse vídeo. Uma lista do ar, mais um JPTV. Para os engajos que não entenderam, Japão TV. O jornal que traz as notícias do Japão para você. Festa! No último dia 15 de maio, nosso grande guerreiro de Aspen completou 30 anos no Barra Music. Celebridades famosas e artistas compareceram ao local e também contou com os shows de Karyama, Anitta e Naldo. Homenageando assim nosso grande guerreiro metálico. Como é que é, produção? Temos um chamado? Temos um chamado de outra filial? Alô, Chica, Chica, posso falar pra você, Chica? Calou pra caralho, calou pra caralho, calou pra caralho. Mas, Chica? O que é que aconteceu com ele aí? Tá suado. Denúncia latente ou seria ardente? Banda japonesa Radio Clock deve encerrar suas atividades graças a um processo judicial movido pela Torei. entrevistamos os membros da banda para saber o que que se aconteceu. Deu tomado, Coraçai? Chica, Chica! Não, nunca pensamos em causar qualquer transtorno à Torei. Queríamos que fosse uma homenagem. Nós adoramos os heróis da Torei. Nós crescemos assistindo as produções da Torei. Muitos fãs pedem músicas clássicas nos shows. Sim! É verdade. Muitos deles. Meu sobrinho, por exemplo, ele é muito fã de Akumizer. Eu também adoro. Ele até tem os bonecos do Henshin, Nijarashi, do Changeman e do Condor Man. É... Realmente complicado, né? Então você estava em contato com a Torei, mas a mesma não quis se pronunciar sobre o caso. A Bóra Japonesa Radio Clock nos comprometeu a dar um pronunciamento final nesta quarta-feira. Após depois dessa notícia, a sociedade ficou realmente perplexa. E vários protestos começaram a ser feitos pela cidade. Nós temos um repórter em campo que está acompanhando a manifestação desse momento. Dudu, é com você. Um grupo de manifestantes cruzou os bairros do Meia. Eles protestam contra a decisão da Toy Company de manter as acusações de violação de direito autoral contra a banda Radio Clock. É isso mesmo. A gente está aqui no protesto. Tem muita gente aqui indignada. Todo mundo com cartaz, dando palavra de ordem para a Torei. Vamos tentar falar com um deles aqui. Então, qual é o objetivo? O protesto aqui, bicho, é para que a galera possa continuar lá os moleques da Radio Clock fazendo lá os vídeos deles, meu. O Diário Belo do Japão está há seis anos aqui, ó. Fazendo o show, no Brasil. Então, é isso aí. As pessoas estão aqui. A gente quer levar o burro, a gente quer fazer os vídeos. As pessoas estão aqui indignadas mesmo. Vamos voltar para o estúdio agora. Vamos observar que a sociedade não está muito feliz com isso. E, pelo visto, o povo vai lutar pelos seus direitos. Nós ficamos por aqui. Até mais e até o próximo JPTV. O jornal que traz notícias do Japão para você. O Jornal que traz notícias do Japão para você. O nosso pilar. A nossa ocasião. Muxi Muxi. Oh, Masaaki Senpai. Ai. Ai, eu vi, eu vi. Eu vi. Ai. Tu quer? O pronunciamento, ahn? O pronunciamento. Vamos ver que pronunciamento vão fazer lá, Tchocloque. Vamos ver que pronunciamento é esse. Vou dar flag em todos esses pronunciamentos nesta quarta-feira. Não vou deixar. Ah, 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 ah.